Segunda-feira, a Polícia Nacional Timor-Leste já ouviu a socialização para o resultado de emergência para o utilizador de estrada pública. E a socialização para o agente de polícia. A para não explica o motorista. Para ir ao viajar, sair hoje uma. Na parte, mantém distância social. E a carreta lá não usa motorizada, a beletula é uma, não tem que usar máscara. Código Penal, 1643, 644, a bolsa é uma carreira. Tira a observação de emenda, terreno no Takatak, em uma barra que se dá compreende e regra se está de emergência, não é uma goberna, aprova o ONU. Continua a tula em uma barra que a carreta, no motor, não usa máscara. Situação irané, a rala comandante, Zeral, Polícia Nacional Timor-Leste, Faustino da Costa, preocupado, não promete se apara em uma CRNB, Lau Halimar e Hadid Lilaran. Não usa ser um neve, mas bloque. Primeiro, o vendedor ambulante, que é uma CRNB para asasãs, de muda, barra, água, e patina, que não tem vida. Todos nós temos que ser um remortado, como é que não se apara em uma barra. Nós não temos que fazer, com as necessidades básicas. Mas o que? Aqui é o todo, tem que ser cumprido, e regra, e o governo, e o site. Entretanto, medida para o estado de emergência, Tambacovet Sanulo recencia, e o governo aprova a ONU, mas Hanessan suspende o movimento do transporte público Sira, atividade desportiva Sira Roto, atividade de Halibur Malu, e a grupo Hanessan, missa, manifestação, nebeliu em Manain Lima. Além de Né, suspende a visita, mate uma, simultânea, e o número nebelbot, na bebeliu naim Sanulo. Entrada em mais transeiro, uma é território Timor-Leste, no Celotan. Octaviano Gomes, Clementino Maia, Zé Amén. Tchau,